Vou dar uma dica de ontem, tá? Ontem eu tava comendo feijão, adaptação da criança. Eu tava comendo feijão, não, minto. Tava comendo de noite. E aí a Carolzinha chegou, né? Ela não gosta. Ah, não gosta. Muita coisa assim. Não gosta, nem experimentou. Não gosta. Tava comendo o quê, pai? Iame com manteiga. E você comeu o quê, filha? Não, comi cuscuz. Você mantém o diálogo, vai mantendo o diálogo. Aí eu fazendo aquela cara de satisfação, e aí bateu aquela curiosidade nela. Ela, pai, é bom, isso é bom, filha. Quer experimentar? Aí ela só se for aquele pedacinho que tá com manteiga. Eu tenho botado só manteiga, não botei ovo nem nada. E aí... Hum, aquela cara de satisfação. Ela, pai, eu quero. Eu peguei um pedacinho com manteiga e já antecipei a satisfação dela. Filha, que delícia. Olha só, que delícia. Ou seja, a pessoa de a criança. E aí ela botou e... É meio que pra me satisfazer, né? Me dar aquele orgulho que tá vendo ela comer. Porque a criança tem isso também. Ela quer dar orgulho ao pai. E meio que realmente gostou, que eu senti que ela gostou. Ela, hum, pai, que delícia e tal. Aí, pai, pra comprovar, vamos mais um pouquinho, filha. Dei a segunda, dei a terceira. Ah, pai, comecei a brincar. Filha, tu vai acabar com o meu inhama. Ela, hum, começou a rir e tal. Entrou na brincadeira. Aí eu botei a outra, outra e outra. E ela, vou acabar com o seu inhama, né, pai? Eu vou acabar com o seu inhama. E ela chegou a dizer, pai, tá melhor do que o meu cuscuz. Que ela tinha comido cuscuz, ó, há um pouco tempo. E aí, pra confirmar que ela gostou, realmente, ela foi empolgada pra mãe, né, na sala. Mãe, eu comi o inhama, tá uma delícia, não sei o que. Ela se empolgou. Isso é uma vitória pra ela. Ela adquiriu mais um sabor. E ela já come bem, já come muito. Ela tá comendo coentro, tá? Muitos aí não gostam de coentro. Ela tá botando coentro no prato dela. Porque a gente bota a comida como se fosse uma coisa normal. Não é uma coisa normal. Só que a palavra da criança é mais seletiva. Ela gosta muito de doce e tal. Mas não força, tá? Vai devagar, vai adicionando devagar. Que vai dar certo. Tá bom?